O Filipe faz a cobrança, vem o arremate de longe! Gol do Jaraguá! Filipe quase sem querer, ele bateu o escanteio, o arremate veio, você acompanha. Ela deu na trave, ele apareceu por ali pra empurrar, olha só! O Leco bate, o Filipe chega e empurra pra dentro, ele ia pra se posicionar! E acabou fazendo o gol, 1x0 o Jaraguá, Sandrinho! E eu falava, Anapô, né, dessas bolas paradas, os treinadores treinam muito, preparam muito essas bolas paradas. 1x0 pra equipe da casa, o Jaraguá na frente. Bola movimentada atrás, vem o arremate pro gol! Gol! Gol do Jaraguá! Johnny! Você revê jogada de linha de fundo, a deixadinha e o chute sem condições de defesa para o goleiro Lucas. Por mais um ângulo segundo do Jaraguá, Johnny. 2x0 para o time da casa, Sandrinho Falseta. Mais uma vez a bola parada, Anapô, aquilo que eu dizia no início da transmissão. As bolas paradas fazendo e muita diferença nesses jogos da LNF 2021. Não pegou na bola, exceto em bola 5-4. Olha a falha, vai pintar o gol do Noarama! Escorregou, Dudu! Nem agora deu pra falar o nome do João Neto. A resposta de um bateu é gol! Gol do Jaraguá! Quem não faz, leva! Foi um presente desperdiçado pelo Moarama, coisa que o Dio não perdoou. De novo pra você, o chute na gaveta e a festa do Dio. A chance perdida pelo Moarama, segundos antes desse bonito gol 3x0, Jaraguá, Sandrinho. Golaço do Dio, né? O Dio que vem fazendo ótimos jogos. É um ala-pivô, canhoto. Que tapa que ele deu na bola, né? Meteu lá no ângulo do goleiro Alucos. Mas é o que você disse, Anapô. Quem não faz, toma. E o Ney Vitor falava exatamente isso. E a gente percebe alguns jogadores escorregando, né? Eu acho que é muito em função da umidade, né? Vai lá, rebate o gol! Gol do Moarama! Dudu, desconta! Escanteio cobrado pelo Augusto. O João Neto espalmou pro meio da área. Aí o Dudu não perdoou. Tinha perdido um, não perde esse. Moarama, desconta, tenta voltar pro jogo 3x1, Sandrinho. Mais uma vez a bola parada, né? Trabalhou pouco, mas no final do primeiro tempo, né? Pesce tenta escapar, perdeu o contato com a bola. Se manda o Moarama, tem um homem a mais em quadra agora. Olha o passe em profundidade, interceptar contra-ataque. Tá armado o Pesce com ela. Arremate pro gol! Gol! Gol do Jaraguá! Pesce! Aproveitando, ele tinha ficado pra trás. Aí o Moarama não pegou o contra-ataque. Ele sim, aproveitou, bateu o cruzado. Goleiro Lucas foi na bola, tocou, mas ela entrou 4x1, Jaraguá, Sandrinho. Foi um passo mais rápido. No grande tempo completo! Não pera na merda! Tchau! 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 Tchau, tchau!